A cada abertura de ninhos e solturas de tartarugas marinhas é um espetáculo à parte da natureza. Em cada ninho contém, em média, 120 ovos e, ao serem soltas, as tartaruguinhas começam a longa jornada da vida. Para se ter uma ideia, o projeto Tamar chegou a marcas de 25 milhões de filhotes de tartarugas soltos em praias de todo o Brasil. Isso no mesmo período em que completa 35 anos de existência, comemoração dupla para os profissionais que dedicam a vida em prol da preservação das tartarugas marinhas. É uma grande conquista. O Tamar é reconhecido internacionalmente pelo sucesso do trabalho, pelo tamanho da equipe, pelo envolvimento da equipe. Todo mundo do Tamar trabalha, de fato, com paixão. Todo mundo abraça a causa, realmente. Eu acho que por isso chegamos a 35 anos de tanto sucesso e de tantas conquistas. A sede do projeto Tamar em Regência é um dos nove centros de pesquisas e visitas do Brasil. Aqui os visitantes têm a oportunidade de conhecer as espécies de tartarugas. São mais de mil ninhos de tartarugas catalogados ao longo daqui da Praia de Comboios, em Regência. E cada estaquinha desta daqui demarca o local exato de cada ninho. E para você entender melhor a importância da preservação das tartarugas marinhas, é de que a cada mil tartaruguinhas soltas, apenas uma ou duas sobrevivem e chegam à fase adulta. A partir de novembro, dezembro, a gente já começa o nascimento dos filhotes. Então, desde então, até agora, a gente já liberou mais ou menos 62 mil filhotinhos só aqui na Praia de Regência. É, só que nem tudo é alegria. No mês de novembro do ano passado, equipes do Tamar tiveram que correr contra o tempo para retirar os ninhos que estavam próximos à Foz do Rio Doce, antes que a lama de rejeitos de minério chegasse ao mar. Agora, depois de quase quatro meses da tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, biólogos ainda enfrentam alguns desafios para proteger as tartarugas. A tartaruga é um animal que demora realmente a dar sinais de que não está bem. É um bicho resistente. Só que não significa que elas não foram afetadas e serão ainda afetadas. Hoje a gente não consegue afirmar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque para a gente ainda tem muitas interrogações no meio do caminho.